Pai, pai, o senhor não... Minha filha, que bom que você chegou. Zoar, Loutan, essa é a minha filha, Ruth. Minha querida, esse é Zoar, o maior comerciante... Joias valiosas da região. Eu conheço os dois. Como vão? Vamos bem, Ruth. Muito bem. Ainda melhor agora. Encantada em te ver, Ruth. Seu pai estava falando muito bem de você. Meu pai costuma exagerar um pouquinho às vezes. Creio que ele não esteja exagerando. Confesso que venho admirando a sua beleza. E ela ainda maior, assim, tão de perto. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. É muito gentil da sua parte. Esses dois formam um belíssimo casal, Balak. Sem dúvida. Por favor, não pressione a garota. Eu imploro que perdoe, meu pai. Ele adora falar das coisas como se estivesse negociando pedras preciosas. Não que você não seja preciosa. Linda, única, rara e de um valor inestimável. Mas eu não quero que você ache que a gente está decidindo o seu futuro por você. Muito obrigada, Lota. Lota, você me parece um rapaz honesto, correto, sincero. Bom rapaz. Não poderia desejar um melhor marido para cuidar da minha única filha. Pai. Não nega o meu interesse em você, Ruth. Não é de hoje. Mas eu jamais desejaria uma moça que não me desejasse de volta. E se você me permitir, eu garanto que eu vou te fazer muito feliz. Eu... Eu gosto muito de você. Como nunca gostei de nenhuma outra garota. Eu vou fazer de tudo que tiver o meu alcance para te fazer bem. Ruth, você aceitaria me conhecer melhor? Para quem sabe... Ser minha esposa? Ai, Lota. Você é realmente um homem de sentimentos muito nobres. Obrigado. Então... Então a sua resposta é... Não. Desculpa. Não? Como assim não? Você sabe quantas moças queriam ter a chance que você está tendo agora? O meu filho é dos melhores partidos de Moab. Por favor, pai. A Ruth é livre para decidir. E ela já tomou sua escolha. Não é? Então cabe a gente respeitá-la. Vai lá, Arque. Eu acho melhor você ter uma boa conversa com a sua filha. Sim, claro. Eu sinto muito. Faça bem. Faça bem.